O Tribunal Regional Eleitoral realiza treinamento com os chefes de cartórios para o trabalho nas eleições de outubro. O treinamento está sendo feito com os chefes de todos os cartórios eleitorais do Piauí. Nós vamos acompanhar agora, ó, tem aqui a imagem? Cadê as imagens? A Aida Marcial Fotelais faz parte daquele calendário eleitoral que nós falamos, com a descendência, aqui no Jornal de Andilson. Cadê as imagens da reportagem? Não tem imagem? Mas rapaz, mas que demora, hein? Meu Jesus! Põe na tela aí, vai lá! A capacitação é um complemento de treinamentos online presencial promovidos pelo TRE Piauí já este ano. Os servidores têm informações atualizadas sobre todo o sistema que envolve processo eleitoral, desde os registros de candidaturas até a totalização de votos, que inclui a geração de mídias, preparação de urnas, mesários e mesárias. Há 10 anos, no TRE, este servidor de Monsenhor Gil fala da importância do treinamento. A gente tem aqui um treinamento que nos capacita na área da tecnologia de informação, né? E que é muito importante para quando a gente estiver fazendo a audiência de preparação de urnas, porque fica toda a responsabilidade da chefia da equipe no chefe de cartório, então ele tem que tapar de todos os momentos e de todas as circunstâncias que podem acontecer nessa audiência. Além disso, a gente também é lembrado da capacitação para mesários. O Brasil tem aproximadamente 2 milhões de mesários, sem os mesários seria impossível fazer uma eleição. É um trabalho cívico, que é apenas idenizado para uma quantia para o almoço e que é por de mais importante. E os mesários, eles são capacitados por nós e também por um aplicativo de mesários. Nós estamos treinando todos eles, desde a etapa de geração de mídias, que são as mídias que vão para as urnas eletrônicas, até a parte de finalização, que é a parte de totalização. Até a gente estar começando todas as etapas, desde gerar as mídias, fazer a preparação de urnas, em seguida transmitir os resultados e fazer a totalização. Claro que a gente faz tudo isso em um ambiente de simulação. E a gente simula todas as etapas, como se nós estivéssemos agindo em campo e fazendo exatamente como vai acontecer. Representantes das 72 zonas eleitorais participam do pleito. Além da parte técnica, o grande objetivo do Tribunal Regional Eleitoral é ter as informações atualizadas para garantir a lisura do pleito. A preocupação com as tentativas de fraudes relacionadas às informações de grupos minoritários, como dados sobre raça e gênero, tem atenção especial do TRE. Se a gente for observar ao longo da história, tem sido incansável o trabalho da justiça eleitoral, para que a gente tenha modelos, processos eleitorais, cada vez mais eficientes, transparentes e eficazes. Dos anos 80 até hoje, tem sido décadas insistentes projetos de trabalho de aperfeiçoamento dos processos da justiça eleitoral. Nós tivemos nos anos 80 um recadastramento eleitoral para que tivesse uma base informatizada de todo o eleitorado do país. Dez anos depois, nós já tínhamos, a partir dessa base, uma votação a partir do sistema eletrônico com urna eletrônica. Logo em seguida, foi aperfeiçoada, a gente foi fazendo um recadastramento biométrico. E assim são sucessivas as etapas de um trabalho dessa instituição que nasceu para contribuir com a consolidação de uma democracia em nosso país.